Fala meu povo, minha pova, eu sou o Sam, você está no canal total e hoje a gente vai falar de algumas cocitas interessantes. Eu quero pelo menos arrancar um sorrisinho teu, aí eu já dou minha menção um pouco abrida. Então, vamos que vamos! Queria começar agradecendo a todo o pessoal que deu o apoio, valeu que deu o like, se inscreveu no canal, valeu, brigadão, tamo junto, vamos continuar aí firme e forte. Hoje a gente vai falar de uma coisa que pra mim é uma das maravilhas do mundo, videogame, mas hoje eu vou falar de game velho, a raiz, nada de atualidade não. Quem não lembra nos anos 80 e 90 da maravilhosa guerra entre duas grandes potências, Sega e Nintendo. De um lado, tínhamos um exército poderoso, com um catálogo formado por Sonic, Alex Kidd, Cash of Illusion, Shinobi, Supermônico GP, Space Harrier. Do outro lado, Mario, Zelda, Mega Man, Castlevania, Excitebike, Ninja Gaiden. Então era Mario vs Sonic, Zelda vs Fandas Star, Rock vs Puxao, Nintendinho vs Master System, Super Nintendo contra Mega Drive, and so old, and so old, and so old. Nessas últimas semanas eu tô jogando joguinhos com a minha filha mais velha que tem seis anos e ela tá amando, como não, jogos clássicos né, como Mario, 1, 2 e 3, Donkey Kong, Adventure Island e também Mega Man. Pra mim, um dos meus favoritos da época. Eu lembro que além de muito divertido, não era moleza não, hein? É, e não tinha memory card, save game e outras ajudinhas que a gente tem hoje não. É, era pauleira mesmo. O bicho pegava. E se perder, meu amigo, volta lá atrás, no começo da fase. E ai de você se chegar no chefão final, sem energia e arma suficiente, toma na nádegas. Mas o mais legal de toda essa experiência, não é só reviver os momentos, rever essas grandes fases, esses chefes, esses tilts, glitz né, que chamam hoje em dia, mas se não voltar a ser moleque de novo. É impossível não rolar uma nostalgia. E no meu caso particular, o mais fodástico é passar o legado pra minha prode. Sério cara, a carinha dela, quando a gente ia passando de fase, avançando, derrotando os chefes e finalmente destruindo o maléfico doutor Willy, que tá aqui atrás, aqui esse danadinho. Não tem preço, cara. A emoção no olhar, voltando também a ser essa primeira vez, que orgulho gente. Nossa. Enfim, pra quem é fã de videogame, recomendo muito essa visita. Vai ver que vai valer a pena. Mas eu vou parar por aqui, porque senão esse vídeo vai ser eterno e a gente não vai conseguir falar de outras coisas. Prometo que eu vou fazer um vídeo falando só de videogame. Das antigas, atual, tudão. E você? Era mais de SEGA ou de Nintendo? Dá um like aí se você aproveitou essa época. Põe aí nos comentários qual era o teu jogo favorito. Aquele chefão que mais difícil você lutou? Aquele tilt que mais raiva te deu? Teu momento épico? Põe aí. Então vamos falar só de mais uma coisinha aqui. Pra quem não viu ainda aquele vídeo zero, que eu chamo, aquele troço. Vou deixar o link na descrição aí. Você vai ver que nem edição teve aquela coisa. Troço feio, hein? Mas tá aí. Já no meu vídeo anterior, a gente já deu uma melhoradinha, né? Foi uma musiquinha aqui a colar, um efeitozinho aqui, vinheta e algumas cocitas mais. E brincando, brincando, entre fulsação e mexedura deu pra ver uns recursozinhos legais. E uma das partes mais interessantes são os cortes. Que aqui na plataforma de vídeos universais fica mais fácil ainda. Vocês já repararam que a dinâmica dos vídeos aqui são justamente esses cortes mal feitos? Porque aí fica mais ou menos assim. Um pouco exagerado, não? Pois é. Então deixa uma pergunta no ar. É tendência mesmo? Ou é só preguiça disfarçada? Hein? Hein? Deixa teu like aí se você concorda. E se discorda também. Põe aí nos comentários qual o teu programa favorito pra editar. Se você também fica desesperado editando. Conta aí. Então agora vamos pra recomendação do dia. Vou recomendar a série Tabu. Criada pela BBC, a série tá ambientada em 1800 e Baralaus. Onde seguimos a história de James Caziah Delaney. O homem que esteve nos confins da terra e regressa completamente diferente. Dado por morto durante muito tempo, volta a sua Londres natal para herdar o que restou do império de seu pai e reconstruir sua própria vida. Mas tal herança está envenenada. E com inimigos em cada esquina, James então deverá nadar em águas turbulentas para evitar sua própria sentença de morte. Odeado de conspiração, morte e umas macumbas brabas lá, se revela um escuro mistério familiar num combustível história de amor e traição. Nela você verá a Tom Hardy como protagonista, que por sinal é uma gentileza pura. E também a Anna Chaplin. Sim, aquela menina lá de Game of Thrones é neta do Chaplin. E também outra galerinha que vocês já conhecem de vista por aí. E se houver alguma pequena semelhança com a atualidade, é mera coincidência. Deixa o teu like aí se você já viu, gostou, não gostou, comenta aí. Então diz aí o que vocês gostariam que eu falasse nos próximos vídeos. Dêem tuas ideias aí. Dá o teu papo! Dá o papo, irmão! Falou então, pessoal. Até a próxima. Até lá. Cuide-se muito. E não esqueça daquele like maroto, esperto, amigo, fresco. E também de se inscrever no canal. Beijo! Eu acabei de perceber que eu fiz o vídeo sem luz. Olha a diferença que tá. Isso agora do que como tava antes. Pois é. Vamos começar tudo de novo. Fala, meu povo! Minha pova! Eu sou o Sam. Você está no canal Total. E hoje a gente vai falar de várias cocitas interessantes. Tchau, tchau!